As coisas não andam fáceis, também fácil nunca foi E coisas que me liam antes, hoje sinto que ainda dói Sentimentos, já sou muitos, não sei lidar com nenhum deles E sonhos, eu também tinha, mas viraram pesado deles Não sei que nada nudo, vou esperando pela mudança Por tão farto andar assim e ver que isto não avança Ver que nada faz sentido, que nada me motiva E desabafos no meu caderno são a única saída Para conseguir estar tranquilo e afastar-me do que não presta Aproveitar a vida e cagar pro que me afeta Meta existe e já ninguém me para porque eu vou em frente E sinto que vou alcançá-la, bala para toda a gente que me critica Tenho a minha opinião e ela, ninguém me tira A minha opinião, ninguém me tira Ninguém me tira a opinião Eu faço aquilo que faço, não preciso de uma mão que não ajuda Nada, a vida é complicada e muita amiga é fachada A minha vida é baseada em muita coisa que eu não vi, que nunca experimentei e que nunca vivi E já caguei, continuo sempre sem olhar para trás Há tanta merda que hoje em dia não me afeta, meu rapaz Tenta ver com atenção nos caminhos que vais meter Porque mais tarde vais acabar por sofrer O que posso dizer é que nunca tive a sós Tenho uma vida pobre, mas com o apoio dos meus avós Triste eu não sou, antes sempre sorridente E por mais que não queiram, eu amo muita gente Mudei, estou diferente, cacarei para essa gente de merda Mas no final contas, uma coisa é certa Que aqueles que me odeiam ficam de boca aberta Quando lhes falo na cara que o que eles inventam não me afeta É assim que eu sou, meu puto Eu não mudo, passo a passo, vida logo aproveito Cada segundo o que já foi, já passou Rancor nunca aguardei, não me chamo de bandido Simplesmente me tornei diferente, eu não sei Mas não quer saber, uma coisa gera outra Às vezes ninguém me tira A opinião, eu faço aquilo que faço Não preciso de uma mão que não ajuda Nada, a vida é complicada e muita amiga é fachada Ninguém me tira A opinião, eu faço aquilo que faço Não preciso de uma mão que não ajuda Nada, a vida é complicada e muita amiga é fachada Nada, a vida é complicada e muita amiga é fachada